e pegando a brisa do campo e vim uma sombra que pessoalmente não tinha uma pessoa que me fez eu vi uma sombra de uma pessoa que me fez que fez o lendário aparecer eu acredito que as pessoas seja eu para normal ele supernetora e e e tá toma o ônibus você errou estão muito fortes juntos se você não tem ideia ainda estamos está começando o roux o 1 o pokémon ao longo e tão perto de mim mais e eu acho que eu não tenho treinado suficiente eu tava longe eu tava perto doideira em beleza que eu estou fui mais uma vez com com a história de evento né aqui no pokémon master e ex então já te peço aquele like maroto entendeu aquela daquela moral comente compartilha se inscreve no canal se você não é inscrito aqui te traz dicas te traz história te traz tudo sobre o pokémon master e ex e quem sabe futuramente outros jogos também né mas eu sentar estamos centralizados porque o máster né aqui sem dúvida e vão continuar né mortes encontro lendário de mortes e agora apenas arco-íris né rei bom filhos e vamos ver o ventinho o ventinho batendo ventania pegar um ar na montanha e você precisa ser aqui o cara vou faltar muito doido né certo o próximo nós iremos os outros pokémon dele e esse game gaí e ligam os principais dele na verdade né os outros foram acrescentados depois né não você está certo eu acho que vamos chamar outro dia ele conversa com os pokémons para você ver com o fantasma muito obrigado por estar comigo até aqui até agora né todos vocês na questão de todos maneiras que somem eu não tem que ir para o outro e voltando eu pra casa roupa brilhou assim que que isso agora Vai puxar Isso é uma pena de ro-ro Cadê? Mostra a imagem Quero ver imagens Não teve imagens No próximo dia Espero que o Silvio esteja por aqui Come on, Silvio Todo mundo quer uma batalha contra o ro-ro também Ele é tão forte e bonito o pokémon Ouvi falar dos seus mitos Como treinando o pokémon Será que eu quero batalhar com ele? Por favor Nós poderíamos mostrar como Ele é em batalha Somente ouça todos O que eu vou falar agora Porque todo mundo desrotou Sempre Com isso Ei, aqui Ainda bem que eu achei você, seu Eu tenho uma coisa Eu quero que eu retorne pra você Cadê? Eu quero imagens Para mim Sim, o que? Pena de ro-ro Sim Parece ser o seu ro-ro, né? Ele vai olhar? Não Esse não é do meu ro-ro Hã? Sério? E onde essa pena veio? Parece Olha aqui todo mundo Uma pena de ro-ro Mais uma O quê? Viu? O que você acha? Maravilhoso O ro-ro O ro-ro está soltando o pen Está morrendo Será que está morrendo ele? Ele é uma félix, né? Ele morre Mas para renascer O que é que ele está achando? O que é que ele está achando pena de ro-ro? Cara, não dá para ver a diferença Da pena do Shire, não? Complicado Está todo mundo achando pena de arco-íris Traços De ro-ro A história parece ser breve, né? Interessante Vamos ver como vai ficar incorporado Talvez no arco dos vilões O ro-ro Eu desejo Eu desejo ter uma pena de ro-ro Eu sei, certo? E o Jotô diz Que quando você tem uma pena de ro-ro Você pode encontrar o ro-ro Onde exatamente A sua expressão É um segredo Mas tchau Tchau, correndo Essa sem vergonha Morte Ei Espere um segundo Foi o 5 Por cima dela É uma pena de ro-ro Que você tem Certo? Poderiam lhe mostrar também? Hã? O que vocês querem? Não, desculpe Vou abordar assim Nós não queremos Fazer nada de mal a você, né? Isso indefinamente Não é do meu ro-ro Então Realmente essa pena é diferente De um pokão diferente? Ei Justamente veio aqui Começou a falar um monte de coisas Como essas Eu sei Definamente é uma pena de ro-ro Provavelmente Provavelmente Eu acho O céu correndo Será que ela pintou o ro-ro de De shine? Isso realmente é uma pena de ro-ro E não é do silver? Então talvez seja um diferente ro-ro Que veio pra Paison Você realmente pensa nisso? Outro ro-ro em Paison? Dizem que a lenda do Pokémon O meu irmão virá aparecer Para treinadores poderosos Olha o time dele Para ajudar ele Se essa é a minha chance Eu irei tentar Eu realmente estava em mente Estava procurando por ro-ro Eu irei ajudar você Vou ajudar Contar todo o ro-ro junto Obrigado A todos vocês Eu irei passar Tudo vai junto com a gente Essa pena de garota É uma coisa parecida Suspeita por aí Eu não posso acreditar Nela Se ela quer procurar o ro-ro Eu não estou envolvido Eu acho que eu concordo com você Algo pode parecer estranho E vejo que nós Realmente vivimos A pena de ro-ro Você também, Cris? Desculpe Eu não posso ir com vocês Mas eu espero Que vocês encontrem alguma coisa Então parece que Só nós Queremos um pouco De cuidado sobre isso Espero conseguir Vamos embora Certo De fato Muitas informações Pouco tempo Pouco tempo Pesquisa Então vamos procurar por ro-ro O que você acha? Inicial Inicial Definitivamente É garoto de antes É Parece tão Aqui Você não vai comprar alguma coisa? É Vou fazer a investigação dele É O cara que 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 viagem na maionese Treinando mentalmente Treinando a mentalidade Não será Você achou apenas de ro-ro Em algum lugar aqui, certo? Sim Eu achei Brilhando na noite Primeiro Em primeiro lugar Foi o que eu acreditava Atualmente O apelo de ro-ro Para a primeira mão Só procurando ro-ro Você quer contar com ro-ro Certo? Não somente ro-ro Mas todos os pokémons lendários De Jotô Mas sim O pokémons lendários Iram aparecer Para treinadores Realmente poderosos Então O que eu digo Passando aqui Eu acredito Que as palavras São verdade Desde que O momento Que eu nasci Estou treinando Em segredo Graças ao treinamento Eu posso ver Outras coisas Que eu não podia ver Mas O treinamento Nunca foi fácil Ah, ele treinamento Aumente Então O que é que isso é tão difícil Se eu não Estar Se eu não acho com você São muitas coisas Muitas vezes Mas graças ao meu Ficou como tipo Fantasmas Sempre estão comigo Estou treinando Para me tornar Realmente Bom de memória Não Justamente Tem Bom memória Has chips Confesso que não sei Desculpe Mas Uma coisa me diz Todo meu passado Estou treinando Eu não cheguei lá Eu não consigo Mas quando eu irei Descobrir um novo futuro Para mim Uou Impressionante Vamos fazer isso Morte Vamos achar o certo Sim, certamente Enquanto isso A Bota de Belly A Belly está pesquisando É pesquisadora, né? Estou tentando ver Agora Eu acho isso Obrigado Para me dar um material De referência Sobre o horror Professor Eles vão ser Realmente outros Que bom ouvir isso Sinta o livro Sinta-se livre Para ver Em qualquer momento Que precisar, né? Tchau Ela não foi Porque ela foi Fazer pesquisa Pesquisadora Nata Quem conhece A história dela Nos jogos Não tem tanto Não Fala muita coisa Não Mas No mangá Que tem a ver Com jogos Realmente faz pesquisa Né? Ô Silvia Você Aqui Então Eu achei você Tem alguma coisa Que eu quero Te perguntar Se descobriu alguma coisa Quer comparar as notas Aleira Não achamos Nenhuma pista Eu sei Eu tô frustrante Eu tô me procurando No alto E no baixo Bem Seu caminho Às vezes Não é a chapa Que eu montou Facilmente Não Hã? Que coisa Toda essa comoção Você foi O que achou A pena de horror Não me faça rir Possivelmente Que tal Todo mundo Achou a pena de horror Todo mundo Achou a pena de horror Será meu parceiro Pokémon Eita O que tá acontecendo? Todo mundo Tem uma pena de horror Tá procurando Tão difícil De achar uma Uma coisa Definitivamente Estranha aqui Sílvio e Cris Estavam certo Afinal Certamente Era isso Chegaram eles Sobre a pena de horror Ela tem É falsa As penas São diferentes São diferentes Pássaros É falsa Agora Diga onde que está A pena Atualmente Eu comprei Da equipe Rocket Nossa Equipe Rocket Eu não sabia Que era falsa Realmente Foi caro Mas gastou Do meu dinheiro Que eu pensei Que poderia contar Com o horror Eu vi Então a equipe A gente tá vendendo Penas falsas De horror Tudo trouxa Tudo trouxa Bem feito Quem compra Pena De equipe vilã Pelo amor de Deus Quem compra Alguma coisa Cara De equipe vilã Lógico que eu tô fazendo Isso pra arrecadar Fundos Pegando trouxas Agora Indo para o futuro É o final Final Fica bem breve Cara Tudo trouxa Tudo trouxa Esse aqui pode estar vendendo Pena nas fotos de horror E tão pensando Que todas as pessoas aqui Foram Sacaneadas Eu irei Não Eu irei Não Eu irei pegar horror Vamos watch Não sabe de nada Nossa gente Certo Vamos assistir as pessoas Que fizeram isso Irão ajudar Claro Vamos pegar todos eles E meteram essa code Essa aí é meio Um prelúdio Pro Pro Jotô Essas pessoas Realmente acreditam Que são A pena São genuínas Brincar Com os corações Delas Ah Sonhos e inspiração Tudo trouxa No morte Menos sensibilidade Menos empatia Não faz sentido É sumando de trouxa Imperdoável E tá levando longe demais Mas Pra mim tudo trouxa Só ir atrás da equipe Rockets Pra poder resolver Pra poder não Não serem trouxados Mas Você tá fazendo aqui Você quer uma pena de horror Certo Nós temos uma milhão aqui Um grande negócio O que você acha? Então vocês são os que estão vendendo As penas falsas de horror Ele sabe que são falsas Você está aqui Não tem muita coisa a fazer Vambora gente Corações Você traiu Corações Traindo a confiança Dos corações humanos Seus sonhos e inspirações É uma coisa Que tem que ser respeitada Não irei perdoá-los Jamais Nunca Ficarei A favor Que faz as pessoas Sentimentas Mano Mano A galera toda Nossa Pra que golpe fantasma Pode bater Que tá por outros golpes Covardia Ele é tão forte Isso Isso não é bom Prometa que Minha agora Vocês nunca Farão isso Com as pessoas novamente Você tá falando Dinheiro fácil Por que eu não farei isso novamente? Suponho que eu tenho que Dar uma lição realmente Pra vocês irem pra casa Não É o suficiente Silver Parece que Acho que Se usaram Birron Esse é um real Roo Temos Nós não podemos Vender Algo Que parece alguém real Meteu o pé Isso não é tudo Isso não é tudo Isso está certo Porque Esse é um horror Mas por que Você não Ou Ficou um horror Porque você não conseguiu Relato com a Keeper Rocket Provavelmente os dois Nós tomamos cuidado Com os outros membros da Keeper Rocket Que estavam vendendo Penas falsas Também Esses caras Esses caras Precisam de falar Que vão cuidar do resto Eu vi Realmente interessante Você não precisa de uma pena Depois de tudo Eu não precisei Obrigado Silver Ele disse que o Roo Ia se revelar Antes Ele disse que o Roo Ia se revelar Antes de um coração Puro de um treinador Certo Então Isso poderia haver Um morte Você tem Puros e fortes sentimentos Talvez Eu acho que a pena Que eu achei ontem Essa é uma memória Então Nunca Nunca Eu esqueci Da minha determinação De encontrar o Roo Hum Hum Do nada Do nada Puros dias depois O morte começou A fazer o tratamento Usual Também Normal Ah tá justificativa Foi do nada Puros dias depois E fazer o tratamento Dele Veio O Roo Shine Shine É uma morte Deve ter que procurar Várias dias Deve ter que fazer Várias Várias Rádio reset Deve até achar Um Roo Shine É mole não Você É meu novo futuro Já veio com a roupa Boladão Hum Brabo demais Cristas e rabo Prateado Pernas totalmente Douradas Esse futuro Dourado É Foi o nome Tudo dentro Completou E é isso aí Gente Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Cara Eu sempre trago Esses vídeos É interessante No começo Era sempre Para tampar buraco Hoje já virou Quase uma tradição Eu sempre trago O vídeo Da história É um futuro Dourado Ao nome do evento Então Espero que tenham gostado Como falei Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui